A CIDADE NO BRASIL 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 COMO É QUE O SACADOR O POLONEIRO QUE É ACOSTUMADO NA QUADRA RÁPIDA SACA NUMA QUADRA DESSA E RECEBE UMA DEVOLUÇÃO ASSIM NOSSA OU ELES NÃO ENTENDERAM AINDA COMO QUE É O JOGO AQUI OU OS ARGENTINOS HOJE ESTÃO FORA DE SÉRIE E É UMA DEVOLUÇÃO MELHOR DO QUE A OU O PRIETO AGORA TEVE UMA VISÃO DE JOGO ESPETACULAR PORQUE O BITNAREK TAVA NA REDE MAS MAL COLOCADO COVALTIQUE MAL TIA SACADO TOMAR A PASSADA ALI ESPETACULAR REALMENTE UMA VISÃO IMPRESSIONANTE DO EXPERIENTE PRIETO E AÍ O BRIAN DABOO SERVENDO E FAZENDO MAIS UM ACE NA PARTIDA MAS O COVALTIQUE NÃO QUE É O MAIS NOVO MAIS INEXPERIENTE VAMOS DIZER ASSIM SIM SIM ELE NÃO NÃO ENCONTROU NÃO ENCONTROU O TIME DO SAC JogADOR DESES NÍVEIS AÍ NÃO PODEM TITUBEAR DESSA MANEIRA É, VAMOS VER COMO VAM SER AS COISAS NES SEGUNDO SETE SE VAI TER AÍ OPA, O QUE QUE EU VEI? AÍ AÍ ME CHAVES E BRIAN DABOO E AÍ UMA CONFERÊNCIA PARA SE ESTABELECER O NÍVEL DE QUALIDADE DAS BOLINHAS MESMO ASSIM ELE FEZ OS DOS PRIMEIRO PONTOS 30 A ZERO MAS MESMO ASSIM NÃO ESTÁ SATISFEITO ELE CONSEGUIU UM BOM NEGÓCIO ALI E CONSEGUIU BOLAS NOVAS QUE MARAVELHO, HEM, O BRIAN TÁ MAIS PARA PARA PARAGUAIS DO QUE PARA AGENCIA FALA ESSE NA CARA DEL HABLA ESSE NA CARA DEL HAHA SEGUNDO SERVIÇO PARA BRYAN DABOO EM 30 A ZERO QUE VOLEI FUE ESSE, MEU CARO MARCIO? ESSE FUE UM VOLEI PARECIDO COM AQUELES DO DAVIDEN 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 E O... Como posso dizer? Não é vôlei É um bloqueio, né? Bloqueio de backhand E a bola saiu bem curta ali no pé do Bednarek É, ela sai meia morta, né? Morreu mesmo ACE para Brian Daboo que fecha o game de serviço e os argentinos lhe deram agora dois jogos a zero no segundo set Confirmando a quebra, portanto Os poloneses estão inconformados com a linha Eles não param de... Será que... É... Precisaram um estágio de juiz de linha Ou já trabalharam de juiz de linha Uma questão interessante essa Tem que ir para o jogo Esquece a linha Mas não é mole não, né? Tomar umas bolas dessas Mas foi claro que foi boa Não tenha dúvida Tá parecendo o Ramon Delgado É incrível Não se queixou de nada É o que parece Ramon Delgado hoje Nossa! Agora massacrou, afundou o Bednarek Ramon Delgado no jogo anterior Logo pela manhã Ele tomou bola no pé Bola na linha Bola no pé Bola na linha E não se queixou Bola no pé Bola na linha E não se queixou, Sérgio? Não se queixou Ah tá Claro Mas ele não deixou de olhar para a linha Aham Sem dúvida Quarenta a zero O de um limite Servindo Thomas Bednarek Final de duplas do Aperta de São Paulo 2010 aqui na TV8 Legenda Adriana Zanotto